Como é que você já está se sentindo aqui no clube? Já entrou na partida contra São Paulo, mais ambientado? Já fica na expectativa também de começar jogando? Primeiro que nada, boa tarde. Sim, bastante contento por jogar, por ter debutado. Entrar num partido bastante difícil, como é contra São Paulo. Feliz porque ganamos, depois tive um partido contra Chapecoense. Não consegui entrar, mas o importante foi que ganamos. E estão dando as coisas, os resultados para o equipe, os jogadores estão jogando bastante bem, com muita confiança. E de verdade que me sinto bastante contento de estar neste plantel, neste clube. E, bom, tratar de aproveitar ao máximo minhas oportunidades para jogar, para mostrar-me, para também ser presente. Otero, quase um mês já de Atlético e também de Belo Horizonte. Como que está sendo aí a adaptação, um novo país, um novo idioma? Já está um pouco melhor com tudo isso, com jogadores aqui na cidade? Sim, estou bastante bem, bastante adaptado a o que é a cidade. Já me sei vir e ir solo. Entendo mais o português. Por aí falo, mas muito pouco. Mas entendo já quase tudo. Me llevo bastante bem com meus companheiros. Muito, muito bem. De verdade que me... Me supieron meter no grupo. E isso me enlou muito, porque são jogadores de altíssimo nível. E, como eu disse no início, estou bastante contento de estar com eles. Compartir vestuário com eles. E, de verdade, que a minha adaptação até agora vai em um 80%. Vai bastante boa e espero que siga assim. Otero, hoje você se sente seguro para jogar quantos minutos de um jogo? Se fosse preciso, 90 minutos estaria bem fisicamente? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Desde que cheguei, trabalhei forte. Ao nível de meus companheiros. Já estou bastante bem fisicamente. Bom, já está de parte do corpo técnico se me usa ou não. Eu só estou esperando a minha oportunidade para jogar. Sigo treinando ao 100%. E, bom, quando me toque jogar, darei o melhor de mim, como estão fazendo meus companheiros. Otero, ainda é pouco tempo de Belo Horizonte, de Atlético, mas já dá para sentir uma diferença do futebol brasileiro para o futebol do Chile e também o futebol venezuelano? Sim, é bastante diferente do que é o futebol chileno e do que é o futebol venezuelano, totalmente. É um futebol muito mais rápido, de contacto, onde se tem muito o balão. Um futebol joga bonito, como dizem. É muito bonito. E, de verdade, me sinto bastante contento de estar neste futebol, adaptando-me, como havia dito, aos treinamentos, aos partidos, tratando de estar bem fisicamente para poder jogar. Otero, sobre participações em jogos e assistir também ao futebol brasileiro. Você está sentindo isso também, querendo ver os outros jogos, analisando aniversários para saber um pouco mais aqui do nosso futebol e vendo, por exemplo, as chances do Atlético que são boas de título este ano? Sim, a verdade é que sim. Quando estou em casa, estou vendo o futebol brasileiro, vendo os rivales, vendo também os jogos anteriores de Atlético, vendo como joga, e de verdade é que me adaptou muito ao que joga Atlético, ao que é o futebol brasileiro, que é bastante forte. E trataré de fazer as coisas bem para adaptar-me muito mais rápido. E nas ruas de Belo Horizonte, você já é reconhecido? Imagino que com o cabelo fica mais fácil, né? Sim, a verdade é que sim. Eu saí para comer, em restaurantes, e me reconhecem. E isso que não é muito jogado, eu acho que é por o cabelo.